Música Beleza galera, então vídeo rapidinho aqui, vou mostrar os vips, vamos lá, vamos juntos Aqui ó, começando aqui, vip 1, então no vip 1 mesmo, que você pega até inclusive a tena ainda, tal, bem legal né, 45 diamantes, suave né, carregar aí, para quem quer investir qualquer coisinha no jogo Então enfim, vamos no que muda né, vai começar a dar 10 blocos de gold né, de ouro, 10 negocinho de ouro lá, é, não é nada, mas enfim, foi adicionado No segundo level né, no vip 2, você ganha aqui ó, coca cola, tá vendo? Então, beleza, cocas daquelas roxinhas, depois eu ponho tudo no final aí, quais são os prêmios, os prints, a editora põe Aí tá, no vip 3, você pega nostalgic gem, 10 caixinhas, beleza, acho que é só isso mesmo, é, o resto já tinha, aí no vip 4, vai passar a dar esse SP potion, que é o suquinho, vip 4 ganha suquinho Vamos ver aqui, vip 5, se tem alguma coisa, ah é, Fight Soul Essence, é aquelas, ó, aquele pozinho roxinho da, pra subir Fight Soul Então aqui que você pega, eu não vou falar sobre todos os outros, porque eu já tenho um vídeo falando o que que acontece em cada vip level né, do Super Diamond Gifts, etc Beleza, eu já falei disso daí em outro vídeo, então procura aí no canal, mas vamos, vamos, vai ficar rápido né, logo, porque mudou No vip 6, você ganha food, né, a comida da roxinha, 5 box por dia, tá bom Tá, você ganha aqui no vip 7, um, ah, New World Equipment Chest Key, então é uma chavinha, beleza, todo dia no vip 7, beleza, o que mais? No vip 8, você ganha uma caixa de talento, isso aqui a gente tem um zilhão de caixas né, quem joga há bastante tempo, mas com certeza ajuda pra quem tá começando Vip 9, você ganha um fragmento, né, de ulti esoteric, vip exclusivo, uso esoteric chest, plus 1 Aqui diz que é a caixa, depois eu confiro aí pra vocês, se é a caixa ou é o fragmento, e já já a gente vê na minha caixa de entrada lá Ou no meu inventório, onde quer que esteja isso aí agora Tá, vip 10, parece que não tem nada diferente, né, eu acho que já tinha tudo isso aqui Vip 11, você ganha 3 daquele código genético, que é o vermelhinho, tá, por dia Isso aí vai ajudar bastante a gente finalmente subir o negócio de código genético Só que aquele negócio, 3 por dia, vai ser 90 no mês Vai demorar alguns meses ainda, né, precisa de bastante, mas com certeza vai ajudar A gente vai finalmente conseguir subir pro máximo Legal, aí no vip 12, você ganha esse rune coins, que é aquele que você troca, as amarelinhas que você troca, que você usa pra você dar draw e poder pegar runa amarela Ou seja, pra quem já tem conta há bastante tempo, não vai precisar, mas vai ajudar contas novas e intermediárias, né, que ainda não fecharam as runas nem as amarelas, né Quanto mais as vermelhas, mas nem as amarelas, então, esse pessoal vai ajudar Isso aqui precisa ser vip 12, eu achei pouco, muito pouco na verdade, pra quem já é vip 12 Mas, vip 13 é o power frag, então já tá aqui mesmo Já era, o vip 13 já era o power frag, continua No vip 14, você ganha um cosmic mark Uma, uma, daquelas caixinhas azuis Que você pode abrir, vem uma cosmic até a rara, né, não vem a peerless Então, né, também não quer dizer nada aqui no 14 Eu tenho um zilhão daquelas lá Então, beleza, no 15 não tem nada de novo Né, eu acho que não tem nada mesmo de novo, se eu não me engano É No 16, você ganha esse nest part Chest 1 Que também é negócio pra você poder pegar parte E aí pode vir as partes, se eu não me engano, só até a amarela também Não sei se essa daqui da parte vermelha, mas eu acredito que não Eu acredito que seja aquela, bem, eu não sou vip Então, se você é vip 16 pra cima, confirma aí se dá pra vir vermelha nessa caixa aqui Eu acho que não Vip 17 É o segundo power frag diário Beleza? Então, no vip 13 você ganha um, no 17 você ganha outro Nada demais Né, pra quem é vip 17 Mas tudo bem São dois power frags ao invés de um por dia E no vip 18, que é o máximo, continua igual Não mudou nada Então assim É uma coisinha ou outra, principalmente Pra quem é vip mais baixo Vai ajudar Legal, até o 13 O 13 é o power frag que ajuda bem Mas antes disso Como vocês viram, já tem Várias coisinhas que vai Ajudar a conta De novo, principalmente No começo Pro meio Do jogo Mas mesmo que a gente já tem a contar bastante tempo Que nem eu Bem, é uma coisinha a mais Todo dia Né, você não precisou pagar mais nada Você já pagou Já tá pago Enfim Enfim Achei interessante aí Veio na surdina Mas eu acho que Ainda assim Isso aqui A finger frag Eu acho que sempre fez muito bem Que é Não deixar tão desbalanceado Pra quem é vip muito alto Né, não tão dando Sei lá Uma caixa que pode vir Peerless Por exemplo Pra eles Ou Cinco power frag Em vez de um Sabe Uma coisa assim Que desbalancearia muito a conta Mas É o suficiente Pra você Falar Será que eu Recarrego só mais um pouquinho Pra pegar isso daqui Então eu acho que isso Eles fazem bem E É isso É só esse vídeo rapidinho Pra vocês aí Mostrando o que mudou A editora vai Colocar aí Os prints na tela Ah, inclusive Deixa eu dar só uma olhadinha Aqui Antes da gente Vazar Deixa eu ver se eu tenho Uma caixa aqui mesmo Ó, esse aqui é um Que eles dão Que é o ticket De clone battle Vocês vê que Nem tá mostrando lá Mas tá aqui Vem Então é importante Dar uma olhada nisso também Vem essa caixa Que eu falei, ó Que é do Esotéric Ut quality Or below Vamos mudar o user Aqui pra ver Aí, ó Então é uma caixa Não é o fragmento É uma caixa Que pode vir Ut esotéric Como acabou de vir Pra baixo Veio pra mim Porque eu não preciso Eu tenho certeza Que pra vocês Se precisar Não vai vir Beleza Então tá aí São as únicas dúvidas Que eu tinha Uma era do clone battle Que eu não achei lá E essa daí Se vinha mesmo É só o fragmento Então vocês podem Vocês viram aí Que pode vir A esotéric sim Aí dá uma ajudada boa Se tem uma chance Eu não sei qual é a chance Pra mim Uma eu já veio Né Mas se tem uma chance Pode ajudar bastante contas aí Muitas contas aí Agora sim Editora Põe o resto aqui na tela Do que mais que eu ganhei Pra o pessoal ver as imagens Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Que VIP que vocês são Não sei Tem gente que não gosta De falar qual VIP que é Mas então Deixa aí o que vocês acharam Dessas mudanças Se vai ajudar Se não vai ajudar Se foi bom Se não foi bom Se é mais coisa pra baleia Deixa aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Agora sim Um abraço E até a próxima